Olá, mais uma vez, bom dia. Bem-vindos a mais uma sessão de formação online. Vamos tentar esclarecer hoje alguns temas relacionados com o sistema de missão da VDA5. Esta é a primeira parte que vamos falar, uma abordagem muito simplista sobre este tema, para depois, em modos seguintes, falarmos mais pormenorizadamente sobre a sua aplicabilidade. Estamos a falar deste manual, VDA5, capacidade de processos de medição, onde são abordados os temas da capacidade dos sistemas de medição, capacidade de processos de medição, incerteza de missão expandida e avaliação de conformidade. O que é que é um resultado fiável? Temos que sempre ver qual é que é o aspecto económico relacionado com a incerteza de uma medição. Eu, se tiver um esquema como tenho aqui em baixo, onde tenho o L, onde é que é o meu limite inferior de especificação e o U, limite superior de especificação, nas zonas vermelhas, que dizem secato e retrabalho, são as zonas que estão de tal maneira fora desses limites, que todas as espécies são escatadas, não há nenhuma dúvida da situação daquelas espécies. As zonas a verde, a zona a verde, que é a zona de conformidade, também não há nenhuma dúvida que todas aquelas espécies estão conformes. O problema reside naquela zona cinzento que está ali indicada como UMP. U vem de uncertainty, que é a incerteza. O MP é o measuring process. Portanto, ali estamos a falar, já numa nomenclatura da VDA5, aquilo que chama-se a incerteza do processo de medição. E é aquela incerteza que me está a dar um risco de eu estar a tomar uma decisão errada. Porque em qualquer sistema de medição só há duas possíveis decisões erradas. Ou eu aceito peças mais, ou eu rejeito peças boas. E isso passa-se tudo naquela zona que está ali a cinzenta. Se nós estivermos a ver isto em termos de concepção, quando eu estou na zona C, que é na fase do projeto, naquela linha horizontal lá em cima, eu tenho uma zona que eu sei que teoricamente está dentro de especificação, que é a zona que está a verde, e a zona vermelha está fora de especificação. E ali não há zonas críticas nem há zonas de dúvida. À medida que eu vou verificando ou que vou medindo as peças, ou seja, à medida que eu vou aproximando de linha inferior na horizontal, eu vou tendo uma maior incerteza. Porquê? Porque eu vou ter que verificar a conformidade das peças com instrumentos de medição e com processos de medição. E esses processos de medição vão me dar origem a que as zonas de conformidade vão diminuir, devido à minha incerteza. Portanto, eu vou produzir menos peças boas. Não é eu vou produzir, é eu não consigo verificar que elas estão boas e, portanto, assumo que não estão. É aquilo que está para o lado interior dos meus limites. E, da mesma maneira, a zona da conformidade das peças não ok, eu também vou ter uma incerteza, porque eu não sei naquela zona quais são as peças que não estão boas. Não sabendo se não estão boas ou não, eu estou a coer o risco de enviá-las para o meu cliente. Ou seja, estou a coer o risco de estar a aceitar peças não ok. Vendo aqui mais abrangentemente o processo económico, o aspecto económico, vamos ver aqui cinco casos típicos de um tipo de sistema de medição, onde eu tenho, no primeiro caso, o instrumento de medição é ideal, portanto, não existe esta situação, isto é uma situação teórica. Ou seja, não existe incerteza da medição. Todas as peças mais são sucatadas, que é o que vemos ali em vermelho, e todas as peças boas são enviadas para o meu cliente. Neste caso, hoje, o instrumento de medição real, com uma incerteza de medição superior a zero, mas eu não estou a considerar essa incerteza na minha análise das medições. Ou seja, o que é que acontece? Eu, como não considerar aquela incerteza, eu posso estar a enviar peças mais para o meu cliente, como posso estar a aceitar peças boas. No fundo, é como se eu estivesse a rejeitar aquela zona cinzenta. Neste terceiro modelo que está aqui, o instrumento de medição real, a incerteza da medição é estimada corretamente, e tido em conta na tomada das decisões, ou seja, aqui não há decisões incorretas. Eu só envio peças ok para o meu cliente, são aquelas que estão ali a ver, só ponho em sucata peças não ok, e depois tenho ali uma zona amarela, que é uma zona de incerteza. São aquelas uncertainty, são os luzes que estão ali, que são as peças que calham nas zonas cinzentas, e são as zonas cinzentas, eu vou segregar para de mais facilmente, ou de outra maneira, estar a avaliar as peças que estão ou não ok. Mas aqui faço uma análise totalmente correta. Só envio aquelas que tenho a certeza que estão boas, e só rejeito aquelas que tenho a certeza que estão mais. Se eu tiver neste caso 4, se eu sobreestimar a minha certeza da medição, quer dizer que se estou a ser mais conservador do que devia ser, o que acontece é que estou a rejeitar muitas peças, ou estou a pôr na incerteza muitas peças que estão boas, e também muitas peças que estão más. Ou seja, muitas peças ok, não estão a ser enviadas, estou a criar sucata onde ela não existe. Do mesmo modo, se eu também tiver uma certeza da medição a baixa estimativa, o que é que acontece? Eu estou a libertar peças más para o meu cliente. Portanto, o ideal seria, o objetivo seria, o caso 3, que está aqui, em que eu não tomo decisões incorretas. Todas as peças más, eu que jeito-as, todas as peças boas, eu envio-as, e as que eu tenho dúvida, vão ser analisadas através do meu sistema de dúvidas. Acho que tenho ali, que são incertezas do meu sistema de medição. Isto é um modelo. Então, o que é que eu tenho quando falo do resultado de uma medição? O que é que é o resultado de uma medição, então? É um conjunto de valores, de quantidade, a ser atribuído a uma mensuranda, justamente com qualquer, juntamente, perdão, com qualquer outra informação relevante disponível. O resultado de uma medição, é geralmente expresso como uma única quantidade de medida e uma certeza de medição. Quando eu meço o valor que tenho ali, que é o YI, que é o valor central, eu não tenho a certeza que o valor real é o YI. Portanto, o que é que eu digo? Que o verdadeiro valor daquela grandeza que eu estou a medir, encontra-se, é aquele Y positivo, há de ser o valor medido, mais ou menos, uma determinada incerteza. Só aqui mais duas ou três definições. O valor verdadeiro de uma quantidade é o valor consistente com a definição de uma quantidade específica observada. Duas notas. Este valor seria obtido através de uma medição perfeita. e os valores verdadeiros são, por natureza, indeterminados. Portanto, eu nunca posso saber qual é o verdadeiro valor de uma grandeza. Porquê? Porque eu, para medir esse valor, preciso de um instrumento e esse instrumento tem uma incerteza associada. O verdadeiro valor convencional de uma quantidade é o valor atribuído a uma determinada quantidade e aceito, por vezes, por convenção, como tendo uma incerteza adequada para um determinado fim. O valor verdadeiro convencional é aceitado, por vezes, o valor atribuído, a melhor estimativa do valor, valor convencional ou valor de referência. São os blocos padrões que eu posso ter, são peças de referência que eu posso estar a produzí-las através de um sistema produtivo. Portanto, há toda a diferença entre o valor verdadeiro da quantidade e o valor verdadeiro convencional. E depois temos aqui só uma nota, falamos da nova, mais uma vez aqui, onde representa uma abordagem matemática a fim de determinar variâncias. Com base nessas variâncias, as acertezas de padrão podem ser estimadas. A nova é um dos métodos obrigatórios e preconizados do VVDA 5 para calcular incertezas devido à repetibilidade e à reprodutibilidade. Devemos falar também sobre a nova num modo mais posterior. Outra questão que é importante, que é o erro máximo admissível, o MPE, Maximum Permissive Error, é o valor extremo do erro de uma medição, o que diz respeito a um valor de referência conhecido, permitido por especificações ou regulamentos para uma determinada medição, instrumentos de medição ou sistema de medição. O MPE é uma característica do equipamento de medição. Os fabricantes de equipamentos de medição têm que seguir determinadas normas que obrigam que haja um valor mínimo ou um valor máximo de MPE. Esse valor pode ser constante, como se vê ali no primeiro caso. Pode ser linear, o erro pode ir aumentando consoante o tamanho da peça. Portanto, o L, o eixo horizontal, é a dimensão da peça. Ou o erro pode ter um salto inicial e depois manter-se constante ao longo de todo o comprimento da peça. Só aqui uma breve abordagem do histórico dos sistemas MSAs. Em 87 foram criadas diretrizes pela GM e pela Ford. Depois fizeram aquele modelo que estava ali anteriormente. Já vamos ver um bocado sobre ele. Depois, em 90, foi publicado a primeira edição do MSA, como nós conhecemos hoje. Hoje em dia estamos aqui na quarta edição, com aqui o livro azul que muitos de nós já conhecemos. O MSA, então, é o quê? O MSA é utilizado como o termo guarda-chuva para todos os métodos de teste, qualificação e excitação dos sistemas de medição. Portanto, nós, quando hoje em dia falamos de MSA, falamos de uma generalidade de normas que podem ser abdicadas aos meus componentes e aos meus produtos. Portanto, isto é como um acrónimo para o manual de referência, Image Management System Analysis, da série da AIG Core Tools. E o PMF, que é o que foi feito anteriormente. Esse manual de referência para a indústria automóvel é um acrónimo para a capacidade de processos de teste e sinónimo com o método europeu para o manual de referência para a indústria automotiva para a prova de capacidade de sistemas de medição. Portanto, na prática, o modelo que temos atualmente é este que está aqui. Temos o MSA, que é aquele livrinho azul que está daquele lado, com aquela metodologia de trabalho, onde calculo a estabilidade, o erro, a linearidade, o sigma-r e a resolução. E o PMF, que tenho o meu cálculo de ceguência, que é a capa, a resolução, a linearidade, estudos tipo 1 e tipo 3, perdão, estudos tipo 2 e tipo 3 e de um fim de estabilidade. Cada uma destas normas desenvolveu um determinado procedimento para o cálculo dos sistemas de medição. A este nós falamos sempre de MSA. O que é que acontece agora com o volume 5BDA? Onde nós analisamos todos estes processos. Na prática, qual é que é o ponto de referência da VDA 5? Portanto, a VDA 5 refere-se principalmente a processos de medição repetíveis de características geométricas como compramentos ou âmbitos. Portanto, este método ou esta norma é aplicada principalmente e exclusivamente a processos de medição de características geométricas e medições repetíveis como compramentos e âmbitos. A abrangência da sua aplicabilidade não é a mesma dos outros sistemas que nós vimos agora anteriormente, o MSA e do PMF. A sua aplicabilidade para outras medições físicas, testes destrutivos ou valores que mudam rapidamente ao longo do tempo, ou seja, testes não replicáveis, não foi validada e deve ser verificada em cada caso individual. Portanto, isto é muito importante na definição de qual o método que eu tenho que estar a utilizar para garantir conformidade das minhas emissões. O VDA fornece informações sobre características de testes com tolerância estreitas, classificações e validações de softwares. Estas são outras informações adicionais que o VDA também sugere. Então, o que é que nós temos aqui? Desculpe-me estar em inglês, mas é o modelo que existe. Como é que a VDA 5 preconiza a análise de sistemas de medição? Em primeiro lugar, analisa a resolução do equipamento. A resolução tem que ser inferior ou igual a 5% da tolerância da minha medição. Portanto, este é quase um passo ou não passa para eu conseguir iniciar uma sistema de medição. Primeiro tenho que verificar se existe ou não resolução adequada para o meu equipamento e comparo-a que tem que ser inferior ou igual a 5% da tolerância. Se não for, tenho que usar outro sistema de medição diferente. Depois vou verificar qual é que é o MPE do equipamento. E vejo se o MPE está conhecido e está aceito. Se for conhecido, documento o MPE e calculo a minha incerteza expandida, o M-S. E calculo o meu Q-E-M-S. Se eu não tiver acesso ou se eu não tiver informação sobre o meu MPE, tenho que ir calcular as incertezas dos vários componentes e do sistema de medição. Portanto, aí há uma alternativa. Ou se conheço o MPE e calculo diretamente os valores associados à incerteza do sistema de medição, ou não conheço e tenho que calcular uma série de incertezas. No final vou calcular o meu Q-E-M-S, o meu índice de capacidade. E esse Q-E-M-S tem que ser inferior ou igual a um Q-E-M-S máximo, que já vamos ver também qual é que é. Se isto tudo suceder, eu vou passar, se vocês verificarem aqui do lado direito, temos o Measurement System, é o azul. Portanto, eu termino a minha análise ao sistema de medição e vou começar a análise ao processo de medição. Portanto, se tiver-se MPE-S, se ali no Q-E-M-S for inferir ao Q-E-M-S máximo, passo para o I-S, passo para a varia seguinte, onde eu vou calcular a incerteza dos componentes do processo de medição, calculo o meu Q-E-M-P e o meu U-E-M-P, portanto, Uncertainty of Measurement Process, o MP, e Capacity of Measurement Process, Q-E-M-P, verifico se o valor é inferior ou igual a um determinado montante, que já vamos ver qual é que é. Se sim, verifico se o meu processo está estável. Se eu continuar estável, considero que o meu sistema de medição está apto para estar a medir asquelas características que eu quero estar a decidir acerca da sua conformidade. Portanto, este é o modelo geral. Os critérios de aceitação para o Q-E-M-S, ou seja, para o sistema de medição, têm que ser inferiores ou igual a 15%, que é o valor recomendado. Portanto, eu quando estou aqui, naquele losângulo mais cá de baixo, aquele Q-E-M-S tem que ser inferior ou igual a 15%, que vem com o valor em porcentagem. Se eu estiver a calcular o processo de medição, o valor tem que ser inferior ou igual a 30%. Ou seja, aqui neste caso, se eu estiver ali a falar no Q-E-M-P inferior ou igual a Q-E-M-P máxima, que é a losângulo que está ali ao meio, aquele valor tem que ser inferior ou igual a 30%. Estes, eu não vou entrar aqui agora em muitos detalhes em termos de cálculos, se eu não tiver, ou por outra, se eu tiver que calcular todas as incertezas relacionadas com o sistema de medição, eu tenho duas hipóteses. Ou vou calcular, e vocês veem ali na segunda linha onde diz erro limite MPE, o U, que é incerteza, uncertainty do MPE, e eu vou calcular o meu MPE daquela maneira, vou dividir o valor do MPE por reis 3. Isto é o método em que eu tenho conhecimento de qual é que é o meu MPE. Se eu não tiver o conhecimento do MPE, eu vou ter que calcular todas aquelas incertezas, o RE, o CAL, o EVR, o BI, o LINE e o REST. Portanto, vou calcular todas aquelas incertezas que estão ali, e a soma daquelas incertezas vai ser igual à soma da incerteza de um sistema de medição. Só para vos dar um exemplo, se eu quiser calcular, ou se eu tiver que calcular a incerteza devida à resolução, eu sei que a resolução tem que ser inferior ou igual a 5% da tolerância, A resolução é incremento numérico, ou incremento em mais escala numérico, é a menor alteração do valor medido, que pode ser distinguido claramente do sistema de medição, e é representado como o último dígito do display do instrumento de medição. Por exemplo, 001, 05 ou 1 litro. Se porventura eu tiver uma resolução de um paquimpto digital de duas casas decimais, e um passo de 0,01 milímetros, que é o caso que está ali, portanto, a minha resolução é de 0,01. Substituindo o valor de 0,01 na forma que a VDA nos indica, o que é que eu tenho? Eu sei que o 0,01, se dividir ao meio o meu intervalo, há de ser de 0,005 mais ou menos. Portanto, mais ou menos 5 microns. Substituindo na forma, aquele A há de ser igual a 0,05, e então a incerteza devido à resolução do meu equipamento há de ser esse valor A, que divide por H3. Portanto, aquilo de 3 microns vai ser a incerteza devido a um sistema de medição. Da mesma maneira que eu calculei agora aqui a minha incerteza para a resolução, que vamos ver aqui atrás, que é a primeira linha que está ali, eu coloco o meu URE, e existem formas para calcular todas aquelas outras incertezas, para que no final eu consiga obter, portanto, não estávamos aqui, não é? Para que no final eu consiga obter a coluna do lado esquerdo, que são os cálculos, onde eu obtenho as várias incertezas, o MS, e depois tenho aquela fórmula que está ali que indico que o meu MS, que a minha incerteza do sistema de medição, é igual à raiz quadrada de todas aquelas pequenas incertezas que estão ali. Se verificarem com alguma atenção, uma daquelas que está ali é o URE, que é a incerteza devido à resolução que foi aquela que eu acabei de calcular agora. Portanto, todos os U's que estão aqui dentro desta fórmula aqui de baixo são aquelas pequenas incertezas que eu tive a calcular através de todo o meu processo de BDA5. Depois tenho o MS e verifico qual é que é a tolerância em relação aos valores indicados versus os valores que estão sendo tidos. e verifico que este valor, então, tem de ser inferior ou igual a 15%, que é o meu passo ou não passo do sistema de medição. Quando agora for falar da capacidade do processo de medição, existem também uma outra bateria de cálculos que eu tenho que estar a fazer agora. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu antes no sistema de medição garantia que o meu instrumento está apto para medir. E eu só estou a medir valores de referência ou peças de referência. Só estou a medir uma peça. Estou a medir um bloco padrão. Uma vez que o meu equipamento está apto para medir esse bloco padrão e agora vou a medir as minhas peças de produção. E então, há uma série de outros cálculos que eu tenho que estar a fazer para verificar quais são as incertezas devido ao meu processo. Portanto, o meu processo envolve equipamentos, pessoas, temperaturas diferentes, espaços diferentes, variações entre as peças, que era aquilo que não existia no sistema de medição. O sistema de medição é só o equipamento. O processo de medição é o equipamento que já está aceito e agora vou medir na vida real. Na prática é isto. Vou medir com as minhas pessoas, no meu ambiente que é variável, com as peças que também tem uma dimensão variável. O calco dessas incertezas todas, por exemplo, uma das incertezas que eu calculo aqui é incertezas devido à dimensão da peça. Antes disso, desculpem, temos uma das incertezas que eu calculo é incertezas devido aos equipamentos e devido ao operador, que são as mesmas, é a mesma metodologia que eu faço quando calculo uma ciclo Rx no MSA. Portanto, eu vou usar o mesmo modelo, tenho que calcular a variação do equipamento e a variação do operador. A única diferença é que eu aqui vou ter que usar obrigatoriamente o método da nova para calcular aquela variação. Mais uma vez, são estimados a partir de uma experiência de 3 operadores, medir cada uma vez 10 peças 2 vezes, no mínimo. O standard era 10 peças a ser entre 3 vezes por 3 operadores, mas permite-se que sejam só às vezes 2 operadores ou 2 medições. Eu vou calcular o meu UEVO e o AV. O EVO é o Equipment Variation Object, que é a variação devido ao equipamento. No fundo, é o meu EV, é a repetibilidade dos sistemas de missão, é o modelo antigo. E o AV é a reprodutibilidade. Portanto, o EVO corresponde à repetibilidade e o AV corresponde à reprodutibilidade. Modelos esses que nós já conhecemos do nosso sistema de MSA antigo. Por exemplo, aquilo que eu estava a falar em termos de incerteza da minha peça, se eu tiver uma peça deste tipo, que tenha ali uma tolerância de circularidade de 3 microns, eu sei o quê? Sei que existe uma diferença permitida de 6 microns em termos do diâmetro. Portanto, se aqueles 6 microns é algo que em termos de tolerância está a ser autorizado pelo desenho, eu vou ter que entrar com essa incerteza nos meus cálculos de incerteza global do sistema, porque o operador quando está a medir esta peça não tem noção em que zona da peça é que está a medir, portanto, eu tenho que englobar aquela tolerância dentro da incerteza da peça. Se aquela incerteza for de se, se aquela diferença entre o volume máximo e o volume mínimo for 6 microns, eu tenho um A igual a 3, é substituar mais uma vez de uma forma muito simples e me dá a incerteza devido ao objeto. A incerteza devido ao objeto neste caso era 1.7 microns. Calculo todas estas incertezas também e, mais uma vez, tenho ali uma forma de lado onde me diz o meu UMP, que é a incerteza do processo de medição, onde tenho, para além das escalas que foram calculadas anteriormente numa análise ao sistema de medição, que são os OMS, vou agora ter as outras todas, o AV, o UGV, o STAB, o objeto, este objeto foi aquele que eu acabei agora de calcular, portanto, vou pôr mais todas aquelas componentes ali para calcular a minha incerteza do processo de medição e depois calculo mais uma vez o meu UMP global e o QMP, que é essa forma que está aí, que vem em porcentagem, a forma é essa que tem que estar inferior aos 3,30%. Resumindo, eu tenho como? Tenho o meu MSA, que temos aquele modelo que está ali, que tem que calcular a estabilidade, o BIAS, a linearidade, o SIGMA-EQR, que é a capitabilidade e a reprodutibilidade e o número de categorias distintas, e calcular a resolução do meu sistema, tanto em relação à tolerância como em relação ao processo produtivo, é um modelo preconizado pelo MSA, um modelo preconizado pelo PMF, onde eu calculo o meu CIG e o meu CIGK, tenho a minha linearidade, faço estudos tipo 2 e tipo 3, estabilidade, é outro modelo com outra norma, e o que é que eu faço agora no volume 3 do VDA? Os estudos tipo 1 e a linearidade são englobais na capacidade dos sistemas de medição. Os estudos tipo 2, tipo 3 e estabilidade são englobais na capacidade do processo de medição. E depois calculo também a incerteza e estabilidade no processo de medição. Portanto, existe esta analogia entre os três normativos, todos eles têm o mesmo objetivo que é calcular incertezas, a maneira de descalcular são diferentes se os critérios de exerciação também são diferentes. Em módulos posteriores nós veremos mais em detalhe como é que são calculadas cada uma das incertezas relativamente aos sistemas de medição e aos processos de medição. Obrigado pela baixa atenção e espero vê-los aqui muito em breve.